O projeto Rio Estado Digital oferece internet banda larga gratuitamente. Cinco comunidades carioca já tem o benefício. O serviço vai da Orla do Leme ao Leblon e está na Avenida Brasil e em seis municípios da Baixada. Esta é a Graziella Lima, de 13 anos, moradora do Cantagalo e voluntária do projeto Rio Estado Digital. Sempre que alguém quer internet, procura a Associação de Moradores. Aí a Graziella entra em cena. Nós vamos nas casas das pessoas, eu levo meu notebook. Aí quando a gente chega lá na casa assim, eu ligo ele e vejo se dentro da casa da pessoa a internet está pegando o normal. Aí a gente dá a codificação toda, tudo direitinho. Eu uso a internet, faz tudo. Quando eu quero pesquisar outras coisas assim que não dê na Wikipedia, eu sempre pesquiso no Google. Eu entro muito no Orkut, MSN, YouTube. Vou falar e fico mexendo, tranquilo. Mas também dentro de casa pega. Eu gosto muito de procurar as coisas para mim e ficar sabendo mais. Aqui está bom. A gente pode fazer um monte de coisas sem sair de casa. Com a internet rápida e não é limitada. Craver e-mail, fazer pesquisa. Prendi agora um celular e uma câmera pela internet. Vai chegar aqui, eu não precisei estar nessa coisa de ir, fazer ficha, nem coisa não. Tudo que eu não ganho. Até o fim de 2010, o projeto Rio Estado Digital deve beneficiar 4 milhões e meio de pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho